É só no nosso! A frase criada pelo apresentador José Luiz Datena representa indignação. Na pandemia, crise econômica e descontrole de preços, a ideia do Datena rapidamente caiu no gosto popular. Datena, é só no nosso. É só no nosso, Datena. Datena, é só no nosso. Já cansei, viu? A conta de luz subiu. A ação foi imediata. Então, vamos falar com o doutor Enio Tomada. Enio Tomada, representando a companhia. Eu sou o Enio. Três, condi, é demais, seu Enio. Ô, Onda Pena, eu tô mexendo aqui, Onda Pena. Onda Pena, eu não tenho tempo pra perder com você, não. Pô, você reclama. Ontem a conta do cara era 8 mil, é 3 mil. Vocês querem mais o quê? Quer marcha mais, ó? Sem ser brincadeira. Em serviço ao consumidor, não falo mais aqui. Pois é, o doutor Enio Tomada, inclusive, é sem educação. O que representa o sono nosso, quando o Datena fala na televisão? Os pobres, que não existe mais classe média, não existe nada. É tudo os poderosos que pegam o que eles podem e não sobra nada pros coitados. É isso que tá acontecendo. Come cada dia a mais e a gente não pode falar nada, né? A gasolina disparou. Ele aguenta outro aumento de diesel ou não? Não, Datena. Se tiver mais um aumento desse daí, é melhor encostar o caminhão e voltar a fazer outra coisa. Porque não tem condições, não. Quando o Datena fala lá na band, é só no nosso, o que você pensa? Eu concordo com ele. Eu gosto de assistir o Datena, mas o que ele fala é a verdade, é só no nosso. O brasileiro tá com a bomba na mão, não? Tá. Datena, ajuda nós, é só no nosso. Você acaba de ganhar um adesivo, deixa eu colar aqui pra você, ó. É só no nosso. É só no nosso, Datena. E a cesta básica, hein? O Brasil Urgente avisou. Só queria controle de cesta básica, porque eu já tava prevendo, como todo mundo, não precisa ser economista que nem o Paulo Guedes, que o povo ia morrer de fome. Eu queria controle de cesta básica e ainda quero controle de cesta básica. A gente tá falando que o preço da cesta básica tá muito caro, você concorda ou não? Muito caro. Muito caro. Muito caro. E o Datena tem uma frase que quando a gente fala lá na cesta básica, o Datena fala é só no nosso. Só no nosso. Concorda ou não? Concorda. Só no nosso. O que é mais só no nosso aqui na cesta básica? Só no nosso. O arroz, feijão, óleo, tá difícil. É só no nosso. Você já votou no Brasil, gente? Não. Sabe como é que vota? Não. Vou te explicar. Dá um passinho pro lado aqui, vem um pouquinho pro lado. Tá vendo aqui no Google? Sim. Você coloca no Google o All na telinha. Pronto. Aí apareceu o site, certo? Sim. Na telinha, coloca aqui, desce, melhores do ano, tá vendo? Sim. Clica no melhores do ano. Rapidamente vai pra outra tela e aí você vota aqui, ó. Melhor novela, melhor ator, mas você tá procurando quem pra votar aqui? O Datena aqui, ó. Quem é essa pessoa aqui, ó, que tá apontando pra câmera aqui, ó? O Datena. É o Datena. Aí você vota aqui, Brasil Urgente Band. Voto computado com sucesso, ó. Quando chegar em casa você vai votar ou não? Vou. É Brasil Urgente? Brasil Urgente, Datena. Brasil Urgente, Datena. Brasil Urgente. Obrigado.